Música Nessa semana nós lemos a Parashah Berrar. A Parashah começa falando de uma mitzvah muito enigmática, a mitzvah de Shemitah do ano sabático. A gente tem que parar toda a produção. Vamos tentar lembrar, há 3 mil anos atrás, 3.300 anos atrás, eles viviam só da terra. Como pode ser que venha a Torá e manda eles pararem de produzir tudo? A Torá garante, não se preocupa, vai ter uma barra tripla. No sexto ano vocês vão ter uma colheita incrível para o sétimo ano, para o oitavo ano. Vai dar tudo certo, não se preocupa. Então é uma mitzvah que é difícil da gente entender. E a verdade é que a Torá é dividida em dois tipos de mitzvot, em Rukim e Mishpatim. Rukim são todas aquelas leis que não dá para entender qual é a lógica que está por trás. Também na nossa Parashah aqui aparece sobre chatnes, sobre a mistura de lã e linho. Peraí, o que tem a ver não poder misturar lã e linho? É completamente ilógico. Toda a parte alimentar também, de kashrut, são coisas ilógicas. Por que que isso pode comer e isso não pode? Olha, porque tem casco fendido e é ruminante. Mas por que que isso transforma a comida numa coisa kasher? Existem muitas leis da Torá que são Rukim. A gente não consegue entender qual é a lógica dessa mitzvah. Existem também os Mishpatim. Já são aquelas mitzvot que dá para entender qual é a lógica por trás. Olha, não pode roubar, não pode matar, não pode ser desonesto. Tudo isso dá para entender. Não dá para viver em sociedade com pessoas matando, com pessoas roubando, pessoas sendo desonestas. Não dá para viver. Então, eu entendo qual é a lógica. Mas olha que interessante. Aqui na Praxá Berrar tem o seguinte versículo. Vocês vão cumprir, vocês vão fazer os meus Rukim. Essas leis que vocês não entendem. E vocês vão guardar os meus Mishpatim. Essas leis que vocês entendem. Então, chama atenção que a Torá está usando dois verbos completamente diferentes. Façam, cumpram os Rukim. E, em relação aos Mishpatim, guardem os Mishpatim. Por que a Torá está mudando a linguagem? A gente sabe que a gente veio aqui nesse mundo para cumprir as mitzvot da Torá. Com isso, a gente vai se elevando. Mas, obviamente, que o trabalho não é tão simples assim. Existe o nosso Yetzirara. Existe a nossa má inclinação. Ela quer colocar tropeços na nossa frente. Quer dificultar a nossa vida. E a verdade é que, para as mitzvot, Rukim e Mishpatim, os testes são completamente diferentes. Qual é o teste dos Rukim? As leis que eu não consigo entender intelectualmente. A dificuldade aqui, como que eu vou cumprir alguma coisa que me parece completamente ilógico? A verdade é que, no dia a dia, a gente lida com isso. A gente vai no médico, ele manda eu fazer uma coisa que não tem lógica nenhuma, mas ele entende. Eu não entendo. Mas é um teste muito grande, porque o ser humano tem essa arrogância de achar que ele entende tudo. Peraí, Deus sabe infinitamente mais do que você. Ele te mandou fazer isso é porque é bom. Mas a gente tem a dificuldade. Esse é o grande teste dos Rukim. Como que eu vou cumprir alguma coisa que é ilógico, que eu não consigo, com o meu intelecto, eu não consigo entender por que Deus me pediu para fazer essa mitzvah? Mas agora, no Mishpatim, as leis que eu entendo, qual é o teste? Não é óbvio que não pode roubar, que não pode matar. A resposta, o teste dos Mishpatim, é se eu vou cumprir exatamente como Deus me ordenou, ou se eu vou querer usar os meus parâmetros para cumprir essa mitzvah. Olha que incrível, se a gente parar, talvez a mitzvah, mais fácil de entender da Torá, não matarás. É óbvio, a vida é sagrada. Você não pode tirar a vida de uma outra pessoa. Eu acredito que nenhum ser humano na face da Terra não vai ter dúvida nenhuma que não pode matar pessoas. Mas espera aí, se a gente voltar, não tanto tempo atrás, quando os nazistas, que o nome deles seja apagado da história, eles começaram a matar pessoas inválidas, pessoas com doenças mentais, e eles matavam com justificativa. Eles começaram a convencer as pessoas que valia a pena, não é crueldade, não é assassinato. Olha, a gente tem que gastar tanto dinheiro com essas pessoas com problemas mentais, com pessoas inválidas, e eles não estão aproveitando a vida, eles estão sofrendo. Vamos usar esse dinheiro para pessoas que podem aproveitar a vida. E as pessoas começaram a achar normal matar os inválidos, não é mais assassinato. Agora, como que chama? É uma morte por bondade. Poucos anos depois, infelizmente, começaram a assassinar 6 milhões de judeus. Pera aí, se você perguntasse para um alemão, pode matar? Óbvio que não, se um alemão mata outro alemão, ele vai para a cadeia, ele vai para julgamento. Mas como vocês estão matando judeus? Homens, mulheres, crianças? Não, 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 não é um assassinato isso. Os judeus estão atrapalhando a gente, os judeus são a causa dos problemas econômicos, dos problemas sociais, eles estão manchando a nossa raça superior. Não estamos matando por maldade, estamos matando judeus para resolver todos os problemas do mundo. Uau, olha que incrível. A pessoa pode cometer assassinato, mas ele muda o nome. Não, não, não é assassinato. É uma morte para resolver os problemas. A gente acha que isso é um absurdo. Hoje em dia tem discussão. Aprovação legal de aborto e eutanásia. Isso se chama pela Torá assassinato, mas o mundo deu outro nome. Não, 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 não é assassinato, chama aborto, chama eutanásia, é uma bondade. Eu quero fazer, olha, eutanásia, a pessoa está mal, ele está com dores, eu estou ajudando ele a não sentir dores. Ou um bebê, qual é hoje o mantra no mundo? Meu corpo, minhas leis, eu escolho. Peraí, como o seu corpo, primeiro, é outra vida que está em jogo? E mesmo que seja só o teu corpo, quem falou que são suas leis? Existe um criador, existe alguém que colocou uma alma dentro de você. Ele é o dono da vida e da morte, e não a gente. Olha que incrível como a gente pode viver uma vida inteira, achando que a gente está fazendo o que é certo, e a pessoa, Deus nos livre, pode estar fazendo transgressões terríveis. Agora deu para entender o que a Torá está falando. Nos Hukim, a Torá está falando simplesmente faça. Olha, você não consegue entender? Eu não quero que você entenda. O teu intelecto é limitado. O que eu quero de você é que você cumpra essa mitzvah. Mas nos Mishpatim, que você entende, eu quero que você guarde exatamente como Deus ordenou. Não como você acha, não de acordo com seus interesses, não de acordo com as suas vontades, exatamente como Deus ordenou. Olha até onde pode chegar isso. Teve um gángster que ele estava cercado pela polícia dos Estados Unidos e estava na troca de tiros, ele foi ferido, ele estava lá sangrando e ele deixou uma carta de despedida para o mundo. E ele fala, embaixo dessa camisa ensanguentada, bate um coração que nunca quis fazer mal para ninguém. Uau, um gángster que matou dezenas, centenas de pessoas, que mandou matar, que vendia drogas, que fazia mal para as pessoas. Na cabeça dele, ele não quer fazer mal para ninguém. É o negócio dele. Tem alguém que está atrapalhando o meu negócio? Eu mando matar. Não é por maldade, é negócios. Olha que impressionante o quanto a gente pode cair nisso. Alguém tem dúvida que não pode roubar? Mas eu pego a caneta do escritório e trago para casa. Mas isso é roubo? Não, não, não é roubo. Não, qualquer dia eu devolvo. Não, eu não quero roubar. Mas você está andando no acostamento. Você está roubando o tempo das outras pessoas. É proibido andar no acostamento. Não, não, é que eu estou com pressa de chegar em casa. Não, você sabe, né? Eu tenho que chegar cedo, não posso ficar nessa fila. O tempo inteiro a gente está justificando. O tempo inteiro a gente quer adequar a Torá as minhas necessidades. Não. Não é isso que a Torá quer. Guardem os Mishpatim. Exatamente como Deus pediu. Não como você quer. Não como é interessante para você. Exatamente como Deus pediu. Dessa maneira a gente pode ter certeza que a gente está cumprindo a vontade de Deus e a gente está se transformando em pessoas melhores. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amém.